E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês gostaram do meu penteado? Biden fez demonstrações de força e nós precisamos falar sobre isso. Inclusive, eu achei que a gente vai falar sobre coisas que o Farinazo sabe, mas ele não é doido de colocar no canal dele, mas que a gente aqui vai te conversar tranquilamente. Especulações, explorações, imaginações do mundo de Fausto. Por que que americano manja tão pouco de geografia? Vocês têm ideia? Como que um país que manja tanto de tecnologia, tanto de ciência, como que um país que estuda tão bem determinadas matérias, que vai tão bem em esportes, em artes, e como que pessoas que trabalham em grupo de maneira brilhante, desde muito cedo na escola, como que elas manjam tão pouco de geografia? Porque se elas manjassem um pouco de geografia e de história, uma história mais honesta, elas jamais permitiriam os governos que elas permitem. Jamais. Como a democracia é vítima dessa polarização, do pós-verdade, e você tem que atacar o outro para demonizar o outro, para que o eleitor tenha medo e veja em você um salvador para votar em você. Então, teve uma autofagia, as democracias se corroeram e apodreceram por dentro, mas a identidade nacional americana, até pouco tempo, ela era muito sólida, e eles acreditavam muito serem o bem e estarem do lado certo. Isso até uns 20 anos atrás, e aí lentamente alguns americanos começaram a tomar consciência, mas é como aquele cara que cresce numa seita e ele não consegue sair da seita, porque ele acha que ele teria que mudar dali, então, se o cara continua morando e todo mundo em volta acredita no que todo mundo acredita, ele tem que viver em paz com a sociedade e atormentado dentro de si. Só que agora está difícil de manter essa dissociação cognitiva, e seria mais difícil ainda se eles manjassem de geografia. Seria mais difícil ainda se eles manjassem de geografia. Eu vou tentar explicar para vocês do jeito mais tosco que eu posso. Imagina o seguinte, vamos criar uma história em que Lana arrumou uma encrenca na escola. Lana, minha neném, 4 anos e meio, autista, tamanho de uma criança de 6 anos, fala de uma criança de 2 anos. Ela, toda meiga, foi para a escola arrumou treta. Aí eu vou lá puto. Eu chego lá puto na escola e eu falo, quem foi que te bateu, Lana? Aí ela aponta uma menina do tamanho dela. Aí eu vejo para essa menina e falo assim, escuta aqui, você para de mexer com a minha filha. E aí um cara grita do outro lado, senão o quê? E aí eu vejo para o lado, é o Mike Tyson, é o Popó, vai. A filha do Popó está na escola da minha filha. Mentira, mas imaginem. E ele fala, senão o quê, por exemplo? Aí eu falo, a Lana estava errada. E se a sua filha continuar fazendo o que ela está fazendo, minha filha vai ter que pedir desculpa para ela. E é isso. Então o que eu fiz? Eu dei uma narigada na mão do Kiko e falei, venci. E isso aí. Mas eu não vou deixar barato. Eu não vou deixar barato. Por quê? Porque aqui no bairro estão falando que eu arreguei. E como eu tenho uma academia de artes marciais, aí os meus alunos estão falando, e o mestre não sei não, hein? Aí eu descubro onde o Popó nasceu. Eu vou lá. Na cidade dele. Chego numa escola. Aí tem um pai de um metro e meio buscando a filha, que é da idade da Lana. Aí eu vou lá e dou um tapa na orelha dele. E falo, isso é para você aprender. E filmo. E subo no TikTok. Porra, mas o Popó nasceu numa cidade que é 1.200 quilômetros de onde você está. Foda-se. Não tem problema. Não tem problema. Porque eu fui desafiado e aí eu fiz isso daqui que é para você aprender. Mas o que tem a ver o pai dessa menina dessa escola aleatória da cidade onde o Popó nasceu com a treta que você arrumou na escola da sua filha? Foda-se. Então vai ter mas aí eu vou postar no TikTok e vai ter uns otários que vai falar o Fausto é machão mesmo, hein? Mostrou quem que manda. Vai ter para a pessoa achar que eu fiz certo e que eu fiz bonito e que eu limpei a minha honra a pessoa tem no mínimo que não tem ideia de onde fica a escola da minha filha e a escola da cidade onde o Popó nasceu que é completamente aleatória. Então o que aconteceu? Farenazzo diz e eu fico mencionando o cara o tempo inteiro porque é uma pessoa que vocês têm que seguir embora ele esteja insuportável agora tá não digo ganancioso porque mas tá ambicioso e aí tá chato não deixa de ser uma pessoa maravilhosa ele só tá ambicioso e enquanto não for ganância capaz de qualquer coisa a qualquer custo tá excelente não tiro a razão dele o Farenazzo ele diz que os Estados Unidos vivem arrumando um monte de problema que ele não teria se ele não estivesse lá e os Estados Unidos estavam na Jordânia e aí você me pergunta mas o que que os Estados Unidos estavam fazendo na Jordânia estava garantindo paz e democracia o caralho porque quando você olha pra Jordânia e se você colocar a extração mineral na Jordânia de cara você vai trombar com descobertas de depósitos incríveis e você vai descobrir matéria de 2007 que explicam porque que a Dilma foi eleita talvez já pensou se o Lula souber o que estava pra acontecer já pensou se o Lula em 2007 soubesse que estava por acontecer e tivesse escolhido a pessoa ideal pra estar no governo perante as coisas que estavam por vir imaginação e especulação do mundo de Fausto mas a exploração que a Petrobras começa a fazer no Oriente Médio ela justifica por exemplo a Lava Jato na cabeça do mundo de Fausto e não sou só eu que penso isso mas eu não vou ficar falando aqui porque a gente não ganha nada com isso então o que acontece o Oriente Médio e se americano manjasse a geografia ele jamais permitiria isso então não é que todos os americanos são unicos o povo americano é ignorante o povo americano não manja a geografia manja de inúmeras outras coisas mas não manja a geografia é porque eles são burros não é porque o projeto do país exige que eles sejam péssimos geografia por quê? porque em 1949 os Estados Unidos se aproveitou de toda a imagem que os judeus tinham de antissemitismo a Alemanha tinha feito coisa horrorosa com eles a Europa inteira tinha feito coisa horrorosa com eles mas os que sobraram eram os mais ricos donos dos maiores bancos esse povo tinha influência já no Estado americano e eles conseguem fundar o Estado que é um Estado que quer dinheiro a qualquer custo porque isso faz parte das crenças dele que o lucro é sagrado você tem que ganhar dinheiro porque é o que você tem que fazer e você tem que ajudar os irmãos porque eles são um povo isolado sem Estado que se não souberem negociar estão perdidos então eles eles não têm escrúpulos para a busca de dinheiro não estou falando nada que todos os antissemitistas não falem o tempo inteiro e o Estado de Israel então ele vai fomentar ele vai pagar milícias ele vai corromper Estados e vai jogar uns contra os outros porque ele quer terra arrasada aqui em volta ele e a Rússia querem esse lugar destruído porque aqui tem muito minério tem minério para um caralho e não é só não é só não é só petróleo e gás natural que tem lá é uma região com muita coisa com uma quantidade imensa de minério se vocês entrarem aqui vocês vão ver onde estão as maiores reservas e onde que acontecem as maiores extrações então cria-se aqui ao longo de décadas uma política de eu vou jogar um contra o outro eu vou fomentar isso daqui e eu vou dar tantas armas eu vou dar tantos recursos e eu vou dar tanta ajuda que em troca eu vou querer concessões então o que acontece aqui acontece extração mineral e essa extração mineral ela é protegida por bases militares israelenses e americanas se um americano no ensino médio no ensino médio escuta que o país dele coloca fomenta a guerra coloca extrações de minério e leva o minério para casa com concessões dadas pelos estados e pelo país ou não e você tira e não dá nada em troca não ser água penduricalhos e armamento para essas pessoas você acha que o americano vai conseguir dormir em paz você acha que ele vai conseguir dormir tranquilo sabendo que ele fode com a vida de metade do Oriente Médio porque a outra metade é a Rússia que fode você acha que aceitaria um negócio desse não então o que você faz você deixa esses caras num estado tão deplorável tão nojento tão filho da puta que chega um cara chega uma hora que o cara fala você matou a minha filha eu não aguento mais eu vou pegar dinamites e vou me explodir do teu lado para eu mostrar o quanto eu estou puto e essa explosão vai fazer com que eles falem tá vendo nós somos odiados por sermos justos por tentar garantir a paz do jeito que a gente tenta garantir e aí a gente vai e manda mais tropas a gente consegue que o congresso com o apoio do povo apoie mais tropas para a gente ocupar esse lugar aqui e onde que você vai ocupar o lugar é do lado de onde tem mais terrorista ou é do lado de onde tem mais extração de minério e óleo e aí uma das das bases aqui americanas ela foi atacada lembre-se das palavras do Farinaz Estados Unidos adora arrumar umas encrencas que ele não teria adora resolver encrencas que ele não teria se ele não tivesse lá sim você acha que isso daqui deve ser dos americanos dos israelenses você acha que isso daqui deve ser da Europa você acha que você tem que destruir o Brasil para impedir que a Petrobras venha aqui ou você acha que isso daqui deveria ser dos palestinos que moram aqui fica aí a pergunta mas você fala não palestina terrorista palestina do mal palestino é porque porque a mesma lavagem cerebral que através de Hollywood através da arte através da da narrativa a mesma cultura que produziu americanos ineptos em geografia incapazes de entender o que está acontecendo de verdade fez isso com os brasileiros também então quando você vê os Estados Unidos se vingando de ataques que eles sofreram na Jordânia você fala tem mais é que aprender mesmo porque você não pode matar a gente do bem pois bem ficou claro que os três que morreram os três americanos que morreram aqui e olha como a gente vive em bolhas tão diversas mas tão diversas mas tão diversas que existe até canal dizendo que os americanos que morreram morreram porque eram negros porque os três que morreram eram negros aí entre os 25 que ficaram feridos tinha brancos né e aí tem canais que falam que o Oriente Médio é racista que bonito isso cara essas bolhas elas vivem se batendo de uma maneira que elas servem até de proteção né porque a poluição gerada por uma pequena bolha que fica falando que o pessoal do Oriente Médio é racista polui tanto que as pessoas não conseguem falar pera vamos entender o que está acontecendo não interessa o que está acontecendo interessa é o que se deriva sobre isso que se conclui sobre isso em cada bolha onde as pessoas estão e os Estados Unidos é uma bolha onde ninguém manda de geografia e todo mundo acha que a gente está garantindo a vida da democracia aqui do outro lado ok e aí o que ficou claro que os três americanos que morreram aqui eles morreram por milícias proxies pro Irã e o Biden ele tem que demonstrar força e ele tem que demonstrar força só que ele não pode atacar o Irã então virou um pequeno escândalo as negociações que os Estados Unidos estavam fazendo com ele através da Suíça porque aqui em cima tem articulação diplomática e assim galera é o seguinte ano que vem tem a eleição e eu preciso demonstrar força não tem um lugar aí que eu possa bombardear e não é como se eu ligasse pra mulher do popó e falasse assim escuta tem algum parente que você não gosta tem algum parente que o popó odeia uma pessoa que o popó odeia porque eu preciso dar um tapa na orelha dele pra falar que ia conhecer o popó porque eu passei uma vergonha ali e isso não pode ficar desse jeito não porque eu tenho uma academia de artes marciais e os meus alunos precisam me admirar como um cara valente e na verdade eu eu estraguei o meu exemplo porque porque da primeira vez que eu fiz essa piada pro Anderson eu quis dizer que o popó era China porque quando o o trâmite não tava dando certo com a Suíça e os Estados Unidos falaram então se a gente não chegar num acordo então eu vou atacar o Irã né se a gente não chegar num acordo eu vou atacar no Irã a China se manifestou né e a China disse assim escuta veja bem toma cuidado se você for fazer isso porque eu acho a China disse eu acho que se você atacar o Irã você pode começar um ciclo infinito de retaliações bom isso é óbvio qualquer pessoa sabe disso qualquer pessoa sabe disso porque que isso foi tão impactante porque que isso foi como se o Mike Tyson aparecesse aqui e falasse você vai tentar bater no popó velho isso foi uma ameaça do Mike Tyson contra mim foi uma ameaça do Mike Tyson contra mim não ele falou que vai me bater não ele falou que ele vai me atacar não o que que o Mike Tyson falou você vai tentar bater no popó toma cuidado isso foi o que a China disse se você fizer um ataque ao Irã você pode começar ciclos infinitos de retaliações isso é óbvio só que a maneira como a China diz quem está na geopolítica e quem manja de arte da guerra entende que isso é uma ameaça velada você vai atacar o Irã e eles só não entrariam num ciclo infinito de retaliações se eles não tivessem recursos para isso então quando a China diz tomem cuidado porque senão vocês vão entrar num ciclo infinito de retaliações o que o não dito pesa muito o não dito é se faltar recurso a gente contribui mas a gente nunca vai querer uma guerra com os Estados Unidos o Ocidente perdeu essa guerra e o Oriente Médio não vai voltar a ser americano porque para voltar a ser americano nos Estados Unidos precisa bombardear só que não sobrou nada para bombardear a não ser que seja com uma bomba nuclear e ele precisa ocupar só que todo lugar que ele ocupar vai sofrer um ataque americanos vão morrer e os americanos que não manjam de geografia eles vão olhar para o mapa e vai falar mas onde que meu filho morreu me fala e aí a base vai estar lá no Irak aí vão falar assim mas o que caralhos o meu filho estava fazendo em Irak por que Jordânia por que vocês mandaram o meu filho para lá e essa situação vai ficar cada vez mais insustentável enquanto o povo chinês e o povo iraniano eles têm a verdade do lado deles eles podem não ser bons você pode achar que eles são o mal você pode achar que eles são da religião errada mas eles têm a verdade do lado deles culto Estados Unidos através de Israel fomentou guerra junto com a Rússia durante todo esse tempo aqui e nos fodeu muito todo mundo está pobre todo mundo está miserável e agora a gente está tentando se reconstruir com a ajuda da Rússia e da China a quem é que eles serão simpáticos e a quem é que eles oferecerão concessões então assim você acha que o Irã sustentado pela China e pela Rússia eles vão falar assim americanos tem um posto de petróleo aqui vocês não querem vir aqui extrair e me dar armas em troca você acha que isso vai voltar a acontecer então o petróleo dessa região nunca mais vai voltar a ser o que já foi um dia e o que proporcionava uma vida boa para os americanos ao ponto de eles poderem trabalhar numa etiquetadora de celulares pegar um celular da China colocar uma maçã e vender para o Brasil por 7 mil reais o que permitia que eles tivessem uma vida boa com muita renda com tudo absurdamente barato era a energia de graça que vinha daqui a Dilma fez populismo e baixou artificialmente o preço dos combustíveis e da energia elétrica por 2 anos e fez o gigante acordar todo mundo estava ganhando dinheiro com qualquer merda que inventasse fazer aqui no Brasil imagina durante 30 anos durante 50 anos durante 70 anos o combustível ser de graça para você e que você pudesse explorar mão de obra baratíssima daqui e energia barata de outros lugares simplesmente para colocar as pessoas para etiquetarem produtos e venderem para o mercado do interno que estava com um governo com rendas infinitas da lucratividade que essas pessoas tinham em suas transações é claro que inevitavelmente o país vai ficar gigantesco economicamente e o mundo inteiro vai invejar tanto o estilo de vida deles que através de Hollywood eles vão conseguir fazer horrores de dinheiro vendendo filmes e estilo de vida para o mundo todo menos para o pessoal que está fodido aqui e isso faz com que o mundo inteiro olhem para eles e falem nossa eles não gostam dos americanos americanos são tão fodas que os americanos fizeram para serem odiados desse jeito são odiados por serem do bem tem mais é que matar tudo mesmo então olha olha o tamanho do deslumbramento que a gente tem com o ocidente e olha o tamanho da imbecilidade que a gente copia dos americanos bom o que que os Estados Unidos devem fazer os Estados Unidos para limpar a honra dele porque olha que merda de democracia o Trump ele está olhando para isso daqui e está falando cara os Estados Unidos estão muito fodidos mas foda-se eu não quero bem dos Estados Unidos eu quero ganhar a eleição e para eu ganhar a eleição o que eu preciso fazer eu tenho que ficar atacando o Biden e assim como o Biden ele foi lá na escola tirar satisfação e gritou com uma menina e o pai da menina era o Popó e eu quero ser eleito e ele é meu concorrente o que que eu vou fazer eu vou falar que ele é frouxo eu vou ficar todo dia no Twitter falando que esse cara é um frouxo que ele é um merda e um monte de imbecil vai falar assim é esse que está apontando que o outro é o frouxo então é porque ele é valente e aí eu Trump eu vou ficar falando assim se fosse eu tinha batido no Popó e no Mike Tyson o Trump fica o dia inteiro na internet falando isso e aí os Estados Unidos ele precisa fazer uma 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 reação que impõe respeito só que o Irã disse se você atacar qualquer alfa no Irã ou nosso fora do Irã veja o que o Irã falou e veja quem que está mandando nessa porra o Irã falou se você atacar o Irã ou iranianos em outros países a gente vai abrir guerra contra vocês então o Irã ele ele trocou ele ele gritou seis aqui ele falou você quer vir vem mostra a sua mão porque aí a gente vai entrar em guerra o Estados Unidos falou vou mesmo quando eu quiser quando for a hora certa quando for melhor para mim esse é o Biden demonstrando força na internet semana passada porque o Trump estava chamando ele de frouxo e aí ontem de madrugada o que ele fez ontem de madrugada ele atacou essa região aqui com esses bombardeios que é essa região aqui da Síria essa região aqui da Síria vocês lembram do vídeo que eu fiz com Mustafa em que ele fica me contando quem é o Irã hoje e como que os iranianos são recebidos pelos iraquianos e que eles têm passagem livre porque eles vêm para cá se posicionar para impedir que o Ocidente expanda o seu controle territorial pois é o que os Estados Unidos fez foi bombardear os vizinhos do Mustafa só que não foi um ataque ao Irã foi um ataque a sírios então eles mataram basicamente sírios aqui e entre os sírios possivelmente e provavelmente haviam também iranianos aqui nessa região o Irã ele não pode falar que esse ataque aqui foi contra ele porque senão ele admite que ele está militarizando essa região aqui e o Irã ele não pode admitir que ele tem interesses na Síria e que esses caras estão aqui para lutar contra Israel Estados Unidos e e e outras nações que estão aqui porque o território da Síria além de ser tremendamente rico em óleo e minérios ele também é de uma posição estratégica fundamental para o Oriente Médio então os iranianos e iraquianos falam se Israel tomar a Síria eles ficam numa posição muito complicada então quando os Estados Unidos bombardeiam essa região aqui ele acerta não só sírios mas iranianos também só que os iranianos não podem falar isso daqui foi um ataque contra mim agora eu pergunto se os americanos manjassem de geografia e soubessem disso você acha que eles dormiriam tranquilos apoiando o governo que eles apoiam porque o outro lado ele tem o Trump ele tem total a possibilidade de explicar para os americanos o que está acontecendo escuta se ele quiser destruir o Biden ele destrói ele fala assim olha o que o Biden está fazendo aqui ele está atacando sírios para dizer para vocês que está atacando iraniana só porque ele quer pagar de punido com vocês e essa galera aqui ela não devia estar sendo bombardeada ela deveria estar sendo respeitada na sua existência como Estado só que se o Trump falar isso se ele for eleito e for mandato dele aí ele não vai poder ocupar essa região e ele perde o apoio de todo o lobby que o sustenta e que inclusive sustenta a imbecilização do americano na geografia Biden e Trump a gente acha que eles são pessoas extremamente poderosas mas leiam aquele livro lá o fim do poder eles são pessoas extremamente dependentes do que as pessoas pensam sobre eles senão o poder deles se esvai porque a hora que os americanos falarem escuta vamos assistir o vídeo daquele japonês lá que tem 80 seguidores quer dizer 80 views por vídeo vamos ver o que ele está falando lá e se os americanos falarem caralho é verdade isso daí e amanhã eles falarem a gente quer acabar com essa porra a gente não quer mais participar desse extermínio e dessa espoliação Trump e Biden imediatamente serão derrubados pelo seu próprio povo então a manutenção desse povo em ignorância é essencial para a sustentação desse imperialismo nojento que a gente está vendo aqui e eu não estou dizendo que iranianos e russos sejam do bem eu estou dizendo que não tem ninguém que preste envolvido aí porque se a Rússia quisesse acabar com a influência americana no oriente médio ela diria a verdade para os americanos por exemplo só que aí como que ela justificaria a presença dela no oriente médio para o próprio povo dela está vendo como a imbecilização do povo ela é necessária e que talvez um dia a gente alcance um pouco mais de paz com a população de cada respectivo país forçando os estados a não trucidarem populações alheias por interesses econômicos não chegaremos nisso isso é a utopia do mundo de Fausto agora para encerrar esse vídeo eu quero mostrar para vocês os comentários acerca disso então aqui a gente tem os Estados Unidos dizendo que eles acertaram 85 alvos no Iraque na Síria em resposta ao ataque do grupo que matou 3 militares então vocês mataram 3 militares e a gente vai fazer 85 bombardeios só que nesse post do 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 instagram com zero pessoas manjando de geografia no nos Estados Unidos e no Brasil eles vão falar bem feito iraniano vocês não provocaram aí a impressão que dá é que esse ataque está acontecendo aqui mas esse ataque está acontecendo aqui ó e olha o nível dos comentários que você vê não é um número ruim mas dá para melhorar daqui a pouco chega alguém para falar que é desproporcional daqui a pouco chega alguém para falar que é desproporcional você mata 3 americanos e em resposta vem 85 bombardeios só isso se fosse o Trump no poder o Teheran nem existiria no mapa porque o Biden é de esquerda você está vendo o quanto a alienação o pós-verdade ele chegou num ponto tão doentio que as pessoas olham para pessoas bombardeadas e não conseguem enxergar pessoas sendo bombardeadas elas enxergam a representação daquilo que tem sido dita ao longo de todo esse tempo aqui nós temos uma pessoa lucidada saudades do tempo em que o Iré era respeitado o Lucas de quem alguns de vocês tem ranço na primeira conversa que a gente teve ele falou assim eu queria que os Estados Unidos pelo menos eu odeio os Estados Unidos mas eu queria que pelo menos ele fosse forte o suficiente para as pessoas não se matarem no mundo inteiro eu queria que algum país que não fomentasse o assassinato o genocídio e a espoliação mantivesse as pessoas em paz não importa por que formas coercitivas deveria ser no Irã esses ataques sim mexeram com quem não deviam o Biden ele está fazendo bombardeias para pessoas como essa aqui porque são pessoas como essa aqui que se fossem americanas votariam nele então a pessoa que sentiu medo porque para você votar em alguém o que essa pessoa tem que fazer ela tem que mostrar de quem você tem medo e ela tem que se apresentar como a pessoa que vai afastar o medo de você é isso que você quer você que trabalha das nove às seis chega em casa cansado tem filho para cuidar tem problema para escutar do marido da mulher você que está cansado a única coisa que você quer é quem é que é a minha ameaça Irã e aí você precisa de um governo forte que fale eu te protejo pode dormir em paz e aí você vai dormir tranquilo então votaria no Biden alguém que falasse assim muito bem mexeu com os caras errados quem mandou você ir lá matar três americanos agora aprende aí porque nós somos o bem e nós somos o lado mais forte essa é a dinâmica parece que o tio Santa comediata gavira a terceira guerra mundial começou uns dois anos atrás daqui 50 anos ainda quero escrever sobre isso olha que interessante Leandro eu tenho um canal com o Lucas em que a gente está há dois anos falando toda semana de tudo o que está acontecendo eu vou me orgulhar muito de ter escrito esse livro em vídeos semanalmente durante todo esse tempo porque a gente é num mundo onde todo mundo só aprende mentiras pessoas que não estão querendo ganhar dinheiro com a versão da verdade que enxergam eu estou muito distante da verdade porque eu não consigo enxergar tudo mas pelo menos a minha perspectiva eu estou há dois anos semanalmente fazendo relatórios honestos daquilo que eu estou vendo acontecer e não é propaganda do meu curso não isso daqui eu só estou dizendo o quanto é importante para mim que o Lucas se disponha toda semana a conversar comigo isso é um ganho na loteria Biden é fraco demais está na hora dos Estados Unidos terem gringos militares para confrontar esses caras e não ter responsabilidade igual ele está fazendo Israel ele só não tem as mãos completamente sujas de sangue porque eles contratam mercenários então o estado de Israel ele foi tão bem pensado que os Estados Unidos falou conversou com os judeus que já estavam no seu congresso e que estavam com os bancos cheios de dinheiro porque tinham vendido armamentos para os dois lados tecnologia para os dois lados e tinham emprestado dinheiro para a Europa se reconstruir eles estavam com tanto dinheiro mas tanto dinheiro que eles falaram a gente vai construir um estado aqui a gente vai ser odiado por sermos o bem porque vai colar muito com o fato de vocês judeus serem odiados pelos nazistas e aí o que você faz você dá dinheiro para um lado aqui atacar o outro eles sofrem retaliações eles morrem e aí a gente no máximo vai ter que lidar com os familiares com aquela criança de 4 anos que viu o pai ser bombardeado que vai descobrir lá na frente porque o pai morreu porque ele tinha sido contratado por nós que mandamos ele lá matar alguém então isso só foi possível porque na época da construção do estado de Israel eles falaram está vendo esses povos árabes aqui eles são eles são plurais existem sunitas e siítas e entre os sunitas existem grupos que se odeiam e entre os siítas existem grupos que se odeiam então vai ser muito fácil contratar um para matar o outro e a gente vai ver tanta carnificina aqui que a gente pode falar que esse povo só gosta de guerra porque eles são do mal e aí de vez em quando vai sobrar para nós mas aí isso é um preço que a gente vai ter que arcar a gente vai ter que aceitar então os Estados Unidos ele tem o proxy dele que é Israel e Israel tem o proxy dele que é todo mundo que ele conseguiu contratar aqui ao longo de toda a história e aí você vai você vai culpar quem? então imagina que você spawnou beleza aí você nasceu negro aí o seu pai te abandonou aí a sua mãe não aguentava mais te sustentar como ela ficava 16 horas por dia fora de casa porque ela tinha dois empregos você andava com seus vizinhos na comunidade aí você viu vários das pessoas por quem você criou afeição mortas pela polícia e aí você via que todo mundo te dava comida porque sua mãe tinha dois empregos mas não conseguia o suficiente pra te sustentar ela te dava comida mas faltava o básico do básico e aí quem que te dava um par de tênis e quem que te dava um boné e quem que te dava um game boy pra você brincar quando você era pequeno eram os caras do tráfico e aí você um dia foi fazer um aviãozinho pra alguém e você foi preso e aí você caiu numa prisão que tem duas facções e aí os caras viraram pra você e falaram de que lado que você é porque se você não estiver com a gente você vai estar com os outros e a gente vai te matar aí você falou tá bom eu tô com vocês aí você sem perceber tava no comando vermelho está entendendo que condenar essas pessoas aqui por terem aceitado os recursos de Israel pra atacar o vizinho é a mesma coisa de você pegar uma pessoa que foi presa numa sociedade que foi feita pra que ela fosse presa é chegar pra ela e dizer que ela entrou pro comando vermelho porque ela quis então a mesma alienação que a gente tem pra fora pro ambiente médio a gente tem pra dentro das nossas prisões também e a gente deveria sentir vergonha sobre isso mas ninguém quer lidar com essa vergonha então quando aparece um candidato falando que bandido tem que moer aí você fala é gostei disso daí porque afinal de contas ele roubou porque ele quis vou votar em você e as pessoas estão falando porque elas querem que esse menino que cresceu na comunidade que ganhou um partidense que ganhou o boneco que ganhou a Game Boy num determinado grupo e foi fazer um favor pra ele se lascou caiu na cadeia esse cara que tá gritando isso ele quer que esse menino morra na verdade não ele quer voto o menino morre por efeito colateral do meu interesse de vencer a eleição mas é a democracia que tá certa a gente tem que morrer defendendo a democracia porque é o que funciona sim o Irã imperialista vocês não tem coragem de atacar então você tá vendo como os Estados Unidos tá enfraquecendo você tá vendo como Israel tá enfraquecendo porque porque 10 anos atrás talvez 5 anos atrás eu acho que 90% da internet seria o dom e agora você não vê 99% de dons você vê uns 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 comentários como esse daqui peidou alto para o Irã sim viajou 1.200 quilômetros pra dar um tapa na orelha do pai de uma criança que é conhecido do Popó foi pra cima do Black Tyson não Fausto você é muito comunista eu não sou comunista eu quero só convidar vocês pra uma reflexão do quanto a gente é arrombado achando que a gente tá do lado do bem eu não tô falando de você tô dizendo assim americanos brasileiros e o quanto a gente tá vendo um bombardeio e a gente não tá conseguindo pensar que cara tem crianças aqui nessa região e elas não tem porra nenhuma a ver com a treta que Estados Unidos arruma porque tá defendendo base de extração mineral aqui na Jordânia é é é isso que a gente deveria pensar é e e assim é o Biden ele não precisa ganhar ele só precisa convencer o suficiente número de otários que acham que ele tá com controle da situação e que ele tá com demonstrações de força por quê? porque ele tá colocado ali por centenas de bilionários centenas de pessoas extremamente poderosas de múltiplos lobbies de múltiplas empresas entre elas farmacêuticas que tão drogando cidadãos americanos entre elas médicos que tão impedindo que as pessoas tenham condições financeiras de se tratar e pagar uma cirurgia que eventualmente precisem ter existe um lobby que sangra dinheiro então o lobby americano que luta pra que Trump ou Biden sejam presidentes eles querem dinheiro só que eles estão destruindo os Estados Unidos num ponto em que no final eles vão ter muito dinheiro mas não vai sobrar nada pra ser comprado muito triste ver isso acontecendo e não poder fazer nada a respeito disso é tremendamente doloroso então assim muito obrigado por me escutarem porque eu não sou sozinho seguiu esse canal aqui e se lascou porque vai ter que aguentar essas coisas aí bom fim de semana a vocês bom fim de semana um grande abraço